A partir de setembro, todas as encomendas enviadas pelos correios, além das informações do remetente, deverão ter o número do CPF ou do CNPJ ou do passaporte para rastreamento. Se o objeto não tiver o número do documento, não será postado. O objetivo da medida é dar mais segurança ao processo de entrega.